a gente está nessa parte do corte inglês que é um dos acho que o último andar que tem brinquedos e tudo mais, eu vou mostrar para vocês olha que bonitinha, polaroid com desprezo, aqui tem muitos funkos, vamos ver um legal o que é a Bulma? quanto está? não fala preço, olha que amor a xicrinha da velha fera, ai de verdade mesmo tem até medo olha isso, uma vela gigante, muita mulher maravilha do nada, hum, da Izeira para quem gosta de Game of Thrones tem bastantes coisinhas também, Harry Potter, vamos ver quando é que está a Elsa vamos dizer o preço, que legal, R$17,99, vamos ver esse carrão da Laos R$185,00 o bichinho da Laos R$21,95, uma Laos R$19,95, Laos Surprise Outfit R$43,00 essa aqui R$59,00 essa aqui R$60,45 essa aqui não diz o preço Nossa, essa casa gigantesca. Olha ali. 329, esse negócio gigante aqui da LOL. Olha aí, querendo. Olha isso, da LOL também. 65,95. Isso aqui. Ali, 76. Olha que coisa mais linda. A casa da Barbie. 119. Vamos ver essa Barbie aqui. 34,45. Essa coisa aqui da Barbie, 62,95. Hoje está a Barbie médica. Barbie seria 37. Vários personagens diferentes. 13,95. 11,95. Esse aqui com a cozinha. 63,45. 38,45. Esses bebezinhos, 42. Essa banheirinha. Quanto que está? Não diz. Olha, nenuco. Quanto que está esse nenuquinho? Não diz também. Essa Elsa aqui, grandona. Quanto que está? Não diz. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver esse aqui. 51. Esses Legos que vem um monte de peças. 30,50. Hum, 30 euros. Isso é muito legal. Isso aqui é muito legal também. Isso aqui é 70. Isso aqui são mais carinhos. Tem um monte de Playmobil. Muita coisa. Vamos ver esse aqui. 34. Vamos ver o do Harry Potter. Quanto que está? 36 isso aqui. Vamos ver aquele Iron Man ali. Quanto que está? Gente, quantos preços? Vocês já viram que eu vi aqui e está tudo sem preço. Que saco. aí eu não consigo mostrar para vocês. Esse aqui está 31 do Spider-Man. Olha. A nave da Capitão Marvel. 30,95. Legal. Várias coisinhas legais. Vamos ver. Tchau, tchau. Tem sim. Tchau, tchau.